Gente, que parte de seminovos selecionado aqui na Ush Subaru, na Mário Tourinho. Tem muitas boas opções, todos os carros novos, carros com baixa quilometragem, que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer. Agora sim, a oportunidade da vez é esse empresa 2010 mecânico, que está com preço excelente, né Silvana? E tem grandes diferenciais, é uma máquina. Com certeza, toda aquela tecnologia e segurança que você já conhece do Subaru. Certo. Lembrando que mesmo o ano 2010 ele ainda tem garantia de fábrica. Olha, muito bom. Esse daqui que nós estamos falando é uma versão mecânica, porém, se o cliente quiser ou preferir um câmbio automático, nós também temos disponível. No estoque. Com certeza. Então vem aqui, com certeza você vai fazer um bom negócio. Esse carro aqui, o mecânico, por 53 mil reais, tem automático, tem outras opções também, Pátio Multimarcas, para você fazer um bom negócio. Aqui é Mário Tourinho. 135. Telefone daqui, Sil. 30149030. Aproveita a oportunidade, plantão especial para você no final de semana, a Ush Subaru.